Em meio a esse vento, estou te preparando, estou te ensinando, estou te refazendo. Em meio a esse vento, estou te abandonei, nem um dia sequer te deixei, e hoje com a vitória, eu vim entregar. Vai ter surpresa pra esse couro, vai ter milagre pra essa dor, tem novidade, tem coisa nova, o que é teu, meu Deus, já tem que ter bom. Ele sabe quão distração é difícil, Ele sabe a hora certa de obedeir, Ele vem com as propostas, olha, nele, tempestade, eu estou te cercando. Ele sabe quão grande é a humilhação, também sabe quando e quando trabalhar, está difícil, está chorando, levante a mão que eu vou profetizar. Vai ter surpresa pra esse couro, vai ter milagre pra essa dor, tem novidade, tem coisa nova, o que é teu, meu Deus, já tem que ter bom. Vai ter milagre pra essa dor, tem milagre pra essa dor, tem novidade, tem coisa nova, o que é teu, meu Deus, já tem que ter bom. Em meio a esse vento, estou te preparando, estou te preparando, estou te ensinando, estou te refazendo, em meio a esse vento. Desenvolvei! E olha, 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 eu não me dou pra essa dor, não me dou pra você, meu Deus, já tem que ter bom. Nem um dia sequer te deixei, e hoje com a vitória eu vim te entregar. Pode ter surpresa, vai se encerrar, vai ter milagre pra essa dor, tem novidade, tem coisa nova. O dia é teu, meu Deus já decretou Vida nova, chegou o tempo que Deus vai fazer novidade